Minha mãe vai sair agora, eu comprei uma casa no mesmo condomínio que a minha, que eu tenho uma casa lá em Peneiro, que é a cidade mesmo, aí eu comprei uma casa pra ela, tá linda, tá ficando perfeita, mas eu tive muito problema em tirar meus pais da vila, por exemplo, porque meu pai não quer sair, não quer sair de maneira nenhuma, só que mamãe, muito interessante, porque a véia adora dinheiro, por ela, ela disse, eu soltava uma bomba aí, brigou com a outra véia, deu uma vassourada na véia por causa do esgoto, ela odeia, mamãe ainda até aí, ela deixa claro, mamãe ainda é fingida, ela odeia, você pode? Eu quero sair daqui, foi pobre a vida toda, então assim, mas eu tava vendo a hora de papai se separar de mamãe, só pra ficar lá e mamãe, do jeito que mamãe, é sem velho igual, ia arrumar um outro véio e botar na outra casa. Outro véio interesseiro. Então assim, foi muito difícil pra mim, mas agora não, papai disse, não, eu vou, fico lá e cá, e aí deu tudo certo, a casa dela, mais um mês e meio tá pronta. Seus pais estão velhinhos, quantos anos tem? 70, mas mamãe, tipo, com energia de 20. É mesmo? É, papai ponheteiro é uma beleza. Põe o quê? Ponheteiro. Aqui não fala ponheteiro, não. Ponheteiro fala, mãe, que eu esperava que você ia falar de seu pai. É o momento que ele fica mais feliz, mamãe enche muito o saco dele. Cara, eu nem imagino meu pai batendo punheteiro, eu não quero ter essa imagem na minha cabeça. Você conheceu meu pai, não conheceu? A gente já bateu junto, a gente conversa batendo punheteiro com o papai. E aí, pai, como é que você tá? Beleza. Já gozou? Eu acho que o papai é gay. Será? Ele tem o quê? Ele tem um certinho... Não sei se, mas ele é muito sensível. É? É, bateu uma brisa, ele chora. Tu acredita? Eu sou assim também, cara. Isso, viado também. Viado também. Cara, você imagina meu pai que veio aqui batendo uma punheta? Eu não consigo imaginar, cara. Não, papai... Velhinho daquele jeito? Não. Não, papai bate horrores, ele tem uma gavetinha com várias prequitas de borracha. Você tá zoando? Tem. Minha mãe acha ótimo. Minha mãe não quer ficar toda hora... Minha mulher não quer transar. Não quer. Minha mulher não quer transar. Minha mãe quer fazer o cabelo, comprar uma bolsa, não sei o quê. Aí tem de cada cor. As bucetinhas dele lá, tudo maravilhoso. Ele tá ótimo. Não tem problema nenhum. A vida dele tá perfeita. Vai lá pra vila. Tá ótimo, mano. Vem na sua casa, tem umas bucetinhas lá. Comprei uma bis, uma motinha, que aí o sonho dele tem uma bis. Aí pronto. Ele tá fazendo agora a... Como é que fica? Habilitação pra ter um carro. Sim. Então o meu maior sonho agora vai ser ver meu pai dirigindo o carro. Ele nem dirigia? Nunca. Caramba. Nunca. Meu pai... Poxa. Ele não aceita dinheiro. Ele não aceita. Se eu for dar ele... O salário dele era mil reais. Eu aumentei pra dois com muito sacrifício. Se eu passar um real a mais que isso, ele não aceita. Caramba. Zero. Ele não tem vaidade nenhuma. Diferente de mamãe que rouba ele. Se eu não quer, tá bom. É. Porque no final, todo o dinheiro dele vai pra mão dela. E ela é quem organiza tudo. É. No final, ele paga a água, o pobre paga a energia, compra a privilidade dele de borracha. Gostei da sua mãe, cara. Oxe. Boa, sua mãe. Se ela vier aqui, ela dá um golpe. O golpe tá aí pra quem quer.